Hoje eu vou fazer uma entrevista com ele, Júnior de Mais. O seu gentil machucando corações, passa e não dá bola. Hoje aqui eu tô com a Mara Maravilha. Olha lá, ele é cantor, apresentador, ator. Sim, já participou da Chiquitita, já foi no Rau Gil. Eu vou entrevistar, calma. Modelo, manequim, vamos saber mais desse fenômeno infantil. Olha aqui, Júnior de Mais. Nove anos? Nove anos. Já é romântico? Já. Bem, vamos lá. Seu nome completo? Alessandro Rodrigo. Hum, entendi. Mas, o que que além de cantar, de ser artista, você gosta de fazer? Ah, eu gosto de viajar, brincar, estudar, que é o mais importante. Aham. Né? E... Qual é a matéria que você mais gosta? Matemática. Ih, puxa o pai, então. É. Você nasceu no mês de? Março. Qual o dia? Sete. Eu sou seis. Seis. De março também? De março. E você viu que é isso que você gosta com quantos anos? Com sete anos. Então tem dois anos. É, dois anos. Como deu o start? Começou, exemplo. O meu pai tem um amigo que... Tem outro amigo que é produtor, né? Aí o amigo do meu pai chamou ele pra eu gravar o cantando. Aí ele falou, mas ele não sabe cantar, mas ele me fez um teste. Aí eu fui lá, fui fazer. Aí eu fui e passei. Aí eu comecei a gostar. E comecei a fazer outras músicas, músicas rita. E quantas músicas no total você já cantou? Umas, é, onze, doze, por exemplo. Já colocou a voz? É. Então, eu sei que você canta uma assim com uma menina, né? Fala a turma que você canta. A turma, o trio? É. É, MG King e Lara Madeira. Ah, é? E a música atual? Sim, que é a do Balão Azul. Tá, e quantos clipes você tem no total? Clipes? Uns de nove. Clipes? É. Uau! O primeiro, qual foi? Da Perfeitinha. Eu fiz com a minha prima. Ah! Hum, ela é toda, toda, toda perfeitinha. É essa? É. Qual foi um pedacinho? Ela é toda, toda, toda perfeitinha. E o melhor que ela é toda, toda minha. Ela é toda, toda, toda perfeitinha. E dá vontade de guardar em uma caixinha. E o segundo, clipe? O segundo foi do bebê. Ô, bebê, gosto mais de você do que de mim. Do que de mim. Ó, tá gostando? Muito bacana. Dá um like. Compartilha esse vídeo. Tá? Aí você tem o seu canal no YouTube também. Tem. Qual é? No meu YouTube é Junior D+, C, U, E, que é D, M, A, I, S. E também tem o TikTok Instagram. Posso falar também? Claro. No meu TikTok é Junior D+, que é igual do YouTube D+, oficial. E no meu Instagram... É um D, mudo, mais. D, M, A, I, S. Ah. E no meu Instagram é Junior D+, que é o que eu falei. Zero, me segue lá. Só não tem o D, E, né? É o D puro. D, A, I, S. Ah, captei, captei, caramba. Captei, captei, captei. Aí outro clipe. Dos clipes todos, assim, qual que você destaca? Não o último, o atual. Qual? O mais gostei. Você destaca. Você gostou de todos. Vocês são esses dois que a gente citou. Outros dois. E sem ser o atual. Boa pergunta. Que os meus clipes são bons. Mas pode ser do atual, do Balão Azul? Que o Balão Azul é até muito legal. Vamos ver o do atual, vai. Ah, isso é estiloso, hein? Cheio do style. É, é, é. Você anda de skate também, essas coisas. É, eu ando. Ah, sim, eu ando, faço futebol, tô aprendendo. Aham. Eu ouro de instrumento. Uau. Sim, tô aprendendo no violão. Sério? Sim. Assim, você se inspira nos cantores sertaneiros, é isso? Sim. Aham. E assim, como é que você se imagina, se você imagina, você com 15 anos, com 18? Eu até que imagino, com 20 anos, por aí. E cantando? Cantando. Aham. Já me ajudei até agora, já. Já imaginou agora? É, de falando, né? É, com o público? Como assim? É, com mais ou menos num show, assim, com a gente cantando. Viajando? Ah, também. É, porque tem que viajar, né? É. Então, a gente falou de um, de aque de Cezinha. Cezinha, a gente vai falar agora. Isso. Aí, que a gente falou em, ó. É. Como é que foi gravar esse clipe? Ah, foi legal. A gente pensou muito como que a gente vai fazer o clipe, né? Você também dá ideia? Eu dou. Aham. Só que o produtor, o meu pai, dá umas ideias melhores do que eu. Aham. Você obedece? Obedeço. Você já fez alguma coisa, assim, que você não tava aqui de fazer o que você fez? Uma roupa? É, sim. Não, não. É, sim. Obedece? Eu obedeço. Vamos dar uma olhadinha no clipe, Cezinha? Vamos. Vamos ver? Vamos. Como é que você se saiu? Sim. Aí, vocês deixam o comentário aí. Dá um like. O seu sorriso de princesa Leva o brilho onde chega Tô poderosa, ela chama a atenção Diz que não olha Você bagunçou meu coração Deixou na solidão Só sabe me estopar Quando eu não tava cantando ainda Fazendo um vídeo de trollagem Viagem Né, fazia live Tem esses vídeos aí? Tem, tá? No YouTube? É, mas esse No seu No YouTube e também no TikTok Que trollagem você fez? Ah, uma Ah, vamos ver alguma agora, vai Olá, galera Tô aqui na viagem E eu vou assustar meus pais, galera Porque eles estão dormindo Eu vou assustar eles, galera Aqui, ó Vamos lá Ah, mas você não pode parar De fazer esses vídeos Ah, eu acho que vou continuar Você tem que fazer mais Sim Mas eu de trollagem Eu de trollagem A pessoa que eu mais trollei Eu falei, meu pai, ele cai O problema é que é minha mãe Que ela não cai nenhuma trollagem Ah, mãe é mãe, né? Tipo assim, eu dei uma trollagem Que eu não gravei Não deu certo Que eu coloquei um pote de farinha Em cima da porta Ela foi abrir Nem caiu nela Caiu assim, ó Tem aí, tem no vídeo Tem aí no seu canal? Não É, senão você não conseguiu trollar É, não deu Eu, você não vai conseguir trollar Será? Dá like Compartilha Tá? Segue No canal O Instagram é Junior E também no TikTok Junior De mais De mais Oficial De mais Pegar tarona nessa cauda de cometa Ver a via late, a estrada é tão bonita Vem cá, descolhe, escolhe numa verruosa Voltar pra casa nosso lindo balão azul Pegar tarona nessa cauda de cometa Ver a via late, a estrada é tão bonita Vem cá, descolhe, escolhe numa verruosa Voltar pra casa nosso lindo balão azul Ah, você é demais! Dá um like Tá no nome? Tá, tá no nome Rapaz, compartilha Sim